E aí Autorizado, senhor? Positivo, boa sorte aí Bora, vambora, galera Isso aqui eu nunca tirei com isso aqui, não Vambora Ele é nervoso, hein Já vi que ele é nervoso, já vi que é nervoso, gripe, hein Olha isso, doidão Nossa senhora, velho Caralho Tá, primeiro, vamos fazer as manobras que ele pediu lá Que eu acho que é mais tranquilo de se fazer, né Eles estão aqui, nessa direção aqui Nossa, essa aeronave aqui, ela é mais Tá ligada, é mais difícil Atenção com visão Tá, tô vendo perfeitamente Primeira manobra já foi feita Todo mundo conseguiu ver? Sim, cerou Já voltando aquele estível Tranquilinho Ficou muito bom, aviso, senhor Agora eu vou voltar dando loop Positivo Pega a altura aí, tá? Cuidado Agora que esse aqui eu não sei como é que é o loop desse, tá ligado? Já vou fazer isso aqui logo, né Que eu já sei mais ou menos Ah, pode crer Tá, isso aqui é a altura boa Se eles conseguirem me ver, eu me aviso Conseguiram? Positivo Mas dá outro aí, por favor Sim, senhor, vou voltar Isso Pode ir? A entrada B aí, mas um pouquinho Pode, pode Vambora Vambora, vambora, vambora Eu posso descer um pouco mais Conseguiram ver? Positivo Muito bom Dacido Agora é a execução Tem vários inimigos ali no morro Eu vou passar ali pra reconhecer Depois eu volto Positivo Vambora Meu Deus, isso aqui é muito difícil, véi Eu não fiz nenhum treinamento ainda Já que é que eu deu tiro Deixa eu ver onde que tem inimigo Tá, tá Eu tô vendo um ali Vou pegar aquele ali, ó Tem um na montanha da esquerda, senhores O mais baixo ali Eu vou nele, hein Pode abater, senhor Nossa, eu nunca testei, tá ligado, véi? Tá ligado Meu Deus do céu Quase, quase, quase Não me preocupa não, senhor Pelo amor de Deus Não, não, não É porque tem que ser muito baixo isso aqui, senhor Essa montanha aqui Vou voltar Vou voltar nele É que de longe não deu pra ver muito não Tem que ver um pouco mais a diagonal aqui Acho que aqui vai dar certo Nossa, o sol tá batendo na cara Não dá pra ver ali Bom, muito bom, Dacido Foi fácil, foi fácil, foi fácil Foi quase Dá pra melhorar, senhor É porque é a primeira vez aqui Mas vai melhorar isso aqui Pô, é a primeira vez, cara Agora eu vou dar um diferente agora Agora um diferente É muito difícil, muito difícil, muito difícil É que esses alvos Só dá pra ver quando chega bem pertinho dele Ele é muito pequeno Ah, tá saindo bem Tá saindo bem Ah, tô vendo a montanha aqui Atrás de mim tem dois pedras Cara, é muito difícil Esses alvos, tá ligado, velho? Esses canhão é muito difícil, cara Cês tão entendendo, velho? Eu tô apertando o W Eu tô apertando o número Eu tô apertando espaço Pra dar tiro Mas eu vou meter a rajada Não sei se esse alvo é feito de titânio Mas é de que ele não quebra, não Não se preocupa, Dacido Vai ficar tranquilo Vamos ficar com os olhos aqui Tá saindo bem Só tô ouvindo a voz do capitão, tá ligado? É o que importa, né? Mas os caras devem estar rindo pra um caralho Mas isso aqui é muito difícil Não tô entendendo Bom, se fosse um tanque todo já tinha batido Que bom O Dan Silva Só uma demonstração aí Seleciona o bíssil não guiado Sim, senhor Isso pode ir aí no morro, vai Tá, sim, senhor Vambora Não guiado, pelo amor de Deus Vambora Quase, velho Matando o pezinho dele ali Vou de novo aqui Que a gente não tem quatro aqui É muito complicado, tá ligado? Vou nessas montanhas aqui Tem um monte, ó Vocês conseguem ver aqui Onde que eu tô passando agora? Negativo Não, né? Vou tentar sentar mais por esse lado ainda Ali eles não estavam vendo, tá ligado, velho? Pô, esse exercício é muito difícil, velho Uh, quase Bom, bom Ô Dan Silva Tenta vir aqui pelo lago Um pouco mais baixo Pra atingir essa área um pouco mais verde aqui, ó Tá Aí perto de vocês? Isso Tá Visualizar a explosão Tem dois mísseis ainda? Tem mais um Bom, bom Agora sim Conseguiram ver? Tem que vir, tá sim, velho? Tem que vir Fica sobrevoando a base Que a gente vai se posicionar Que é ver o senhor pousar Sim, senhor Vamos lá, guys Agora eu tenho que pousar, tá ligado? Vamos pousar certinho Tranquilamente Aqui tá de boa Pousar Pousar não tem erro Baixa o trem de pouso Essa aeronave aqui Ela é um pouco mais tensa Do que a Conseguiram verificar? Muito bom Sim, Dan Silva O cara deu uma quicada Mas a manobra vem pro hangar Não sei se é eu Dá uma quicadinha ali Tá ligado, velho? Boa, é difícil essa aeronave aqui Primeira vez, né? O cara botou entrar E já dá tiro, caralho Não, depois eu vou pegar o jeito Calma, primeira vez é assim mesmo Já senti como é que é a aeronave Eu vou treinar mais com ela Tá doido Olha esse gripe, hein, doidão Olha esse gripe Nossa senhora, velho Que eu vou treinar com ele Cara, mas é difícil, tá? Dar tiro com esse troço, hein? Nossa, eu vou treinar muito, velho Vou treinar não Vou botar barco no meio do mar Pra poder acertar com o Loki, tá ligado? Vou fazer tudo Treino com esse bicho aqui, velho Você já vê Lógico, né? Se ele não me der autorização, né? Se ele falar que eu fui aprovado aqui, né? Esqueça a quicada que eu dei no final Pra pousar Mas, pô, isso aí eu vou melhorar Calma, calma Não é assim, né? Senhores, observem Eu sempre ando em cima da linha amarela É importante, tá? Porque se não Fica a aeronave um pro lado Pro outro aí Acaba batendo Desliguei ele Só não sei porque esse troço abre de lado assim, né? Mas tá tranquilo Tá bom, primeira vez Primeira vez com esse bichão aí Depois a gente vai melhorar O que achou do caça novo, da Silva? Muito bom, senhor Só tem que pegar mais um jeitinho com ele ali Mais uma semaninha de treino com ele Senhores, piloto de caça Pra receber a autorização de pilotar o caça É a autorização mais difícil que existe dentro da FAB, certo? Devido ao poder de fogo do mesmo Velocidade Tem que ter um tempo aí de pilotagem E hoje Da Silva vai estar recebendo um brevê Autorização pra estar pilotando o caça Assim que preciso Na guerra o mesmo também vai estar autorizado Deixa eu só pegar seu brevê aqui, da Silva Só um minuto Brasil, senhor Brasil, senhor Bom, bom Aí, foi lá buscar lá, hein Aí sim Silva, pega aqui, ó Parabéns Sim, senhor Obrigado, senhor O senhor Aqui tá o brevê do senhor e a chave, certo? Sim, senhor O senhor tá abrindo aí o hangar E tá tendo autorização de retirar Esse tipo de aeronave aí Não só o caça Como as aeronaves de guerra aí Se o senhor quiser Tá fazendo treinamento Sim, senhor O senhor já tem capacidade E conhecimento suficiente pra isso, certo? Sim, senhor Então, parabéns Brasil Obrigado, senhor Por nada Senhores Os senhores também tem a capacidade de se tornar um piloto de caça, certo? Confio Apesar que eu não confio nessas visões, não Velocê Temos aí Voltando aqui, guys Que já é outro dia, tá ligado? Já depois daquele dia lá que eu fiz o teste de caça Já tô licenciado pra usar ele Dá pra fazer muito treinamento, hein? Mas deixa o likezão aí já no vídeo Se você tá vendo até agora Se inscreve no canal Já ativa o sininho Atualizei as coisas do canal Então tem banner novo Tem logo nova Aqueles meses do pessoal que vir a membro do canal também tá novo Tem emote novo Dá pra você botar aí nos comentários agora Vai lá, ó Nos comentários Tessa Manda pra todo mundo ver Então a gente tá querendo Eu tô querendo bater uma meta, guys Se vocês conseguirem me ajudar Eu tava querendo colocar mais emotes aqui no canal Aquelas imagenzinhas, tá ligado? Diferenciada Olha lá Eu tenho que pegar aqui um helicóptero Que a porcaria do capitão pediu aqui Calma aí, deixa eu pegar ele Então, tipo assim Se vocês puderem virar membro do canal É 2,99 É 2,99 virar membro do canal Eu preciso de ter 500 membros no canal Pra eu poder liberar 25 emotes, tá ligado? A gente tá na metade A gente já tá na metade, tá ligado? Só falta outra metade agora Tem mais algum guerreiro precisando de carona? É, meu Deus Ô, guerreiro Vamos ficar mais animado aí Pra essa com ovo na boca Qual que tem a garota? Porra Tá doido, mano? Fala, parece que tá Gargarejando Vambora, vambora Depois eu vi uma risada de longe de alguém Os caras não pressam, velho É o seguinte É... Hoje vai ter treinamento de PQD, irmão PQD Todo o EB vai ter que pular De... De paraquedas Então É o treino básico, tá ligado? Todos vão ter que pular Mano, isso aqui é muito ruim De sair daqui de dentro Porque ele é muito grande É muito É muito grande, cara Então aqui, ó Vamos aqui, vamos aqui Vamos embora, vamos embora Nossa, esse L é muito grande Vai todo mundo ali atrás, guys Eu vou... Eu vou falar com o capitão Pra gente fazer um treinamento em solo Tá ligado? Vou botar todo mundo Um atrás do outro aqui dentro E aí vai todo mundo pulando Tá ligado? Pra treinar em solo Pra fazer a mesma coisa no céu Então vambora Mano, ele é muito gigante, cara Olha isso aqui, cara Ah, por que você não tá com a roupa de helicóptero? Mano, eu só vou levar até ali, ó Que não é eu que vou pilotar isso, não Pelo menos eu acho que não é Eu acho que é o capitão que vai me pilotar Eu vou deixar aqui certinho Cara, o que o capitão vai fazer com essas paradas? Será que vai fazer eles correm, mano? Eu acho que tem exercício físico, cara Eu não lembro que eu fiz essa parada na temporada lá Na temporada 10 Que isso? Bom, bom É isso aí, recomendado é isso Deixa eu ver aqui Tranquilinho Vamos abrir agora as portas Aí Eles tem o primeiro... Aí, vambora Primeiro soldado aqui Quis matar o colega aqui, ó Deu um tiro, um disparo no mesmo Meu Deus do céu Quem é o bisão, hein? Colete Soldado Raidu, senhor E, Raidu, hein Raidu Moito, hein Raidu Sim, senhor E o tiro foi em quem? Cabocônia, senhor Cabocônia, senhor Bom, já tô tá vendo aqui o peito do outro aqui Senhor, vai trair Cadê o outro soldado? Cadê o outro soldado? Médico que tomou um chá de médico O outro soldado, levanta a mão aí Cadê o outro soldado? Cadê o outro soldado? Sim, senhor Cadê o outro soldado? E isso aqui, ô, Kona Tá bem aí, com o tiro? Não, tá doendo bastante, senhor Vai tratar isso aí, né? Vai, vai Tem que esperar a médica pra ser, senhor Vem cá Vai, vai, vai E só tem ela de médica aí? Não tem outro guerreiro, não? Vou lá Cadê, cadê? Não tem outros aí? Tem outros aí, vai lá Sai, sai de formação aí, doutor Já foi, já foi, já foi lá Já foi? Então entra em formação de novo Eu acho que tem ninguém aqui perto não, né? Tem, acho que não Um dos saltos vai ser o seguinte A gente vai subir a aeronave E você vai subir o máximo Sim E vai desligar ela e não vai falar nada Eles vão ficar gritando Eu não quero ver o altitude deles, entendeu? Entendi, entendi Entendeu? Você vai desligar ela e vamos ver Porque é de emergência o negócio, entendeu? Exatamente Eles tem que pular Eles vão ter E vamos ver o que eles vão fazer Eu vou deixar a porta aberta, né? A de trás Isso, isso Tipo, como se fosse uma emergência Não vou falar nada Como se eu tivesse morrido no céu Isso, isso Entendi Aí vamos ver Isso vai dar merda, velho Fechou? Fechou, fechou Então tá certo Vamos lá Esperar os dois bisons aí, meu Deus do céu A bala pegou, hein? Nó Se pegar na cabeça ia perder Já era Eu acho que ia ser um favor Deixa aí Já sabe o que fazer aí, capitão e tenente Sim, senhor Nossa General General mandou prender Trocar o fardamento, senhor General mandou prender Só trocar o fardamento, senhor Eu acho que ia só bater não Sim, senhor Ele foi tratado E depois ele ficou com o fardamento Ô, capitão Eu acho que eu entendi Não acho que ia só bater não, hein? Tira essa arma da mão Já tirei, já tirei, senhor Guarda tudo Guardou? Sim, senhor Eu entendi aqui, capitão Acho que é pra levar lá, hein? Prender, hein? Sim, senhor Ô, general Entendi certo É pra levar lá, general? Raspam Sim, senhor Falar com o senhor Deixa eu checar ele Acho que você vai ser salvo Foi o tenente É, vamos ver aqui Deixa eu ver Sir Entendi, é... Tá pra levar ele lá Que que é? Guilherme, ele disparou Contra o companheiro dele Certo? Guilherme, tá bem? Tá bem Tá Guilherme, chegou a cair? Eu mandei ele vir aqui No hospital aqui Já foi em cuidado aí Foi um tiro no... 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 No peito ali Acho que pegou no colete Então, é porque eu vou Dar o curso agora, né? Não, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei Não, você pode dar o curso agora E dar o curso depois Dorme lá, né? É Dorme, faz essa noitezinha lá Isso Tá bom Vai desarmado Sim Positivo Vai Positivo Ô, general Vem aqui, por favor Vai lá, volta da posição lá, vai Eu sabia que não ia ficar barato Porque o cara deu um tiro, pô Não tem o que fazer, né? O Nerói chegou e já mandou prender o cara, velho Sorte que vai ter um curso agora de PQD Vai lá, Ocona Bota isso em ordem, vai Vai, vai, Ocona Vai Passei pra frente Só no passinho, só no passinho, Ocona Mais um pouco, anda mais um pouco pra frente Chegou mais gente lá, Ocona Chegou mais gente lá, hein? Sim, senhor Ó E esse buraco aí no meio, quem é? O senhor aqui acaba? Não, senhor Não, senhor? Positivo O senhor aqui acaba? Negativo Positivo Deixar o outro voltar seu, pra preencher o buraco Entendi Elisa, vem um pouco mais pra esquerda aqui, Elisa Positivo Só um pouquinho Deixa eu ver se tá certo isso aqui Tá certo isso aí? Fica em forma aqui Tá certo isso aqui? Vocês dois aqui? Tá certo? Não, senhor Não, senhor Arruma isso aí, vai, vai Vai, 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 vai Só um pouquinho pra trás aí Rápido, rápido Tem instrução, vai Sim, senhor Pode entrar em forma, Cama Pode entrar em forma, preenche o buraco O que que eu falei ontem? O que que eu falei? Quem tava no curso, o que que eu falei ontem? Bom, bom Eu tava lembrando disso já O que que eu falei ontem? Já tava lembrando Tem condição não, pô Eu já tava lembrando Vai, o que que ele falou? Vai, o que que eu falei? O que que ele falou ontem? Vem com a mochila do Brasil, senhor E seu colete? E caralho, ninguém tá com a porra da mochila do Brasil Cadê? Ele sabe cantar Vai, vai, vai logo Execução, execução Vamos, vamos, vamos Tem permissão de passar em forma Agora é todo mundo Vai, todo mundo Vai Execução, senhores Quem não sabe, pergunta Vai, vai logo Tá bom Depois troca lá 5 paraquedas cada 11 Aí, ó Tô falando com o senhor Quantos? Quantos você já me deve, Mendes? Muitos Muitos Já pagou? Pagou nenhuma ainda, né? Falar em diretores Eu quero saber se o Alves tá em forma Brasil, senhor Tá aí, né, monstro? Tá Vai, Mendes, pegar seu paraquedas Vai Acabou quando apresentando o grupamento, senhor Com alterações, senhor Olha Rapidez Tá, tá, tá Tá feio, senhor Tá feio Caralho, velho Olha Esse aqui é outro Querendo que na sarreia É outro, cara Então ele tá fazendo treinamento, tá legal? Ele tá passando pro treinamento Já meteu o terror nele aqui já Só que não tô mostrando Primeira, tá torta aqui Primeiro aqui Vai um pouco Bora, o Cono Bora, bora Nós passamos pra direita Tá demorando Direita, direita Já vou falar pro senhor Saltar de noite é mais difícil, hein De noite é mais difícil Muito mais Muito mais Muito mais difícil Já tô falando logo A noite escura A direita é do senhor, que Já ia esquerda Vai pra direita A direita é da fataria, né, capitão Bom, isso Capitão, permissão? BQD, maldito Acabou quando você tá apresentando, senhor Apresentando o grupamento de recursos Não, não Que isso aí Tá se apresentando Boa noite Os caras aqui na frente Eles ficam doidos, mano Eles esquecem Acabou quando apresentando Apresentado O grupamento, senhor Com alterações, senhor Acabou quando apresentando A senhora falou boa noite Acabou quando apresentando Olha isso Olha isso Você tá apresentando Tem alguém no meu lado aqui, ó Acabou quando apresentando Respira O cara tá perdendo Ele não tá entendendo O que ele tem que falar É bi Os senhores vão e bradam isso pra ele Certo? Na hora que ele acordar Isso aí Eu vi, ó Quando ele acordar Vai ter uma paradinha pra ele É grande, hein Nossa, pra tirar ela do golpão, então É bi A Santos, a Santos é muito bizonha Não tem qual não É ele, é ele, é ele Vai pra praia? Ela vai pra praia? Ela aí? Esse óculos aí parece que vai pra praia Não, senhor Entendi Bom, senhores, é o final do curso Cada um vai receber autorização aí Verde, né? Paraquedas quando preciso Ou quando for convocado Pra subir em alguma aeronave Positivo? Vamos lá, cara Meu guerreiro, sai nem aí, guerreiro Sai, sai, sai Ordem Sai nem aí, guerreiro Meu Deus Vai, vai, vai Sai, sai Sai, sai Nossa, não era pra estar entrando Lá com o Modena lá, não Daí, respira todo mundo Vai Todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Senhores Senhores O objetivo dos senhores ali Entrar Vocês vão ficar um atrás do outro Entendeu? Como se estivesse ali Informação Vai Entra 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 reto Chegou no final Só vira Mais fácil, entendeu? Quem é que os alunos do peito? Então vai, capitão Pode colocar a sladinha de novo Vamos lá, senhores Execução Vai, vai Senhores Senhores Pera, pera 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 aqui Ó, ó Pera aí Faz uma fila aí Atrás Faz outra e outra Três filinhas Vai Cuidado aí Cara, tá escorrendo aqui Calma, calma Cuidado Isso aqui escorrega Vai Faz uma fila Vem, vem vindo Vem vindo Vem, vem Um atrás do outro Um atrás do outro Vai Um atrás do outro Isso Chegou aqui, ó No final Vira pra lá agora Só vira Só vira Isso Vira Bom, bom Bom Ia, senhor Em ordem Aqui não é bagunça não Isso aí Vai Vamos virar Aí, ó Todos determinados Senhores Sempre que entrar na aeronave Vai ser desse jeito aí, viu, senhores Sim, senhor Bom, senhores Bom, senhores Eu tenho uma sugestão que eu acho melhor pra eles Sim, senhor Pode falar, Águia Pode dar uma sugestão? Pode falar, senhor Vai, todos abaixem o armamento Fiquem à vontade Agora os senhores vão como se estiverem segurando na mochila Mochila Ah, pode crer, pode crer Segurando na alça Aí, ó Bom Bom, muito bom Senhores, outra coisa Quando a aeronave vem em... Sargento, voluntário é pra testar isso aí Em movimento Vem cá, vamos testar isso aí Senhores, tem que estar agachado, certo? Todos agachados aí Vai De forma Nunca, não sai não Isso Ó, a bizonha lá Ó lá, a sargento lá, a bizonha, ó É, bizonha E tá com aquele óculos de verão ainda, carnaval É, tá com óculos de praia ainda Bom, senhores A posição do senhor será essa, tá ok? Sim, senhor Sim, senhor O que é que você tá em pé, Santos? Tá com... O que é que você tá em pé, Santos? Tá com o que aí, filho? Não tô em pé, senhor Não tá não, sou cego Tá não, tá não Bota a mão na mochila aí na alça da mochila do paraquedas, filho Bom, senhores Com a explicação teórica ali que eu dei Uma breve explicação Eu quero ver a simulação Ô, da Silva A gente dá uma demonstração ou não precisa? Será que a gente vai ver? Vamos ali Senhor É, a gente fala devagar pra eles entenderem como é que é É Bom, senhores Quando for dado o comando pro senhor saltar Não vai todo mundo de vez Porque um vai se bater no outro E pode ter Pode ser que tenha acidentes, tá ok? Exatamente Primeiro Vai a fileira da minha esquerda Que é pra vocês É a direita, tá ok? Sim, senhor Sai um atrás do outro Assim que o último dessa fileira pular Vem a fileira do meio O último da fileira do meio pular Aí você vai pular Vem a fileira da minha direita Tá ok? Que... Da Silva, quer ir pular lá? Eu vou, vou, vou Ó, senhores Vamos supor que eu tô aqui na fila aqui, ó Como é que vai fazer? Ah, deu a ordem Vai o primeiro Vai pular aqui, ó Vai chegar Vai pular Ó Como se eu tivesse Pulando de paraquedas aqui, senhores Estão vendo? Sim, senhor Então Aqui a gente tá em terra, né? Então deita no chão aqui, ó Só dormir aqui Como se estivesse dormindo no chão Só pra simular Como se estivesse caindo do céu Entendido? Sim, senhor Ó Quero ver agora vocês, então Esperar o capitão ali Aí vai ser Vai em sequência Quando eu falar que pode Quando você pular O outro já tem que tá correndo Pra pular também, entendeu? Sim, senhor Senhor, ali é só simular que é dormir, né? É, só chegar e dormir Rápido, hein? Sim, senhor Deu um pulo Dormiu, entendeu? Sim, senhor Sim, senhor Como que a organização de saída É por fileira, senhor? Exatamente Você tá surdo? É por aqui Depois do meio Depois do último Sim, senhor Vamos lá, senhor Primeira fileira, se preparem aí Vou ficar aqui fora Certo Vamos ver, vamos ver, hein, guys Vamos ver como é que vai ser isso aqui Simulação Tem que ser na terra, tá legal? Pra fazer simulação no céu Os caras morrem Execução Vai Pulou Dormiu Boa Boa É isso que eu quero Demorou, hein Vai, vai Vai, dorme Vai Dorme Vai 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 Demorar morreu Demorar morreu, aí Demorar morreu Vai, vai Por que o outro não já veio? Vai, dorme Tá caindo de paraquedas Vai Deita guerreiro Vai, vai, vai Vai Tá demorando muito Vai, isso Aí Vai O que o outro lá ficou parado? O bisunho Tá fazendo a contagem, capitão? Nossa, ele deitou na hora Vai Vai, vai, vai Peraí guerreiro, tem uma porta aqui, pronto Vai Tem a ordem de ar, senhores É, não tem essa não Tem que correr, ô senhores A aeronave vai ficar parada no céu não, hein Porque o guerreiro torou, senhor É, entendi Mas é, no céu Você não vai deixar de pular por causa dele não Aí sim, hein Ficou bom, hein Ó Que é isso? Tapete do Brasil Aqui, velho Ai, 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 ai Tá doendo Calma Vamos fazer isso agora Olha esse tapete do Brasil aí, ó Tapete caro esse aqui, hein Tapete caro, ó Ai, 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 ai Diferente Diferente Senhores, uma observação, certo? Todos se levantem aí Vai Posição lá dentro novamente, senhores Vai, de novo Vai Do mesmo jeito, vai Olha isso, olha isso O Dacervo explicou uma coisa E olha isso É, tem uma frase, não é bem Que é bom Que com gás, tudo é melhor Vamos lá, senhores Já sabe o que tem que fazer? Sim, senhor Sim, senhor Vai, começa Um, ok Dois, ok Três, ok Quatro, ok Ó, ó o bizonho, ó o bizonho Não falou Vai, vai Sétimo, ok É oito Sim, senhor Meu Deus Onze, ok Doze, ok Vai Treze, ok Quatroze, ok Vai Vai, vai Vai, vai, vai Quinze, ok Vai, vai Dezesseis, ok Vai, vai, vai Dezessete, ok Dezoito, ok Vai, vai, vai Dezenove Esse bizonho aí por último O bizonho foi andando Ele tá uma passarela Só você volta Apagando, apagando Vai, vai Ele vem apontando o dedo Bizonho Posição de novo aí, filho Posição Agacha Agacha Agacha, mão na mochila Vai, vai 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 Passa a ilumeração e corre O que você tem que falar? De novo é o que, senhor? Meu Deus do céu Como é que você cai numa reta, seu bizonho? Isso que não Vai Vai, vai, vai Vai de novo, filho De novo é o que, senhor? Vai, guerreiro Solta Olha isso Você foi andando Levanta de novo Levanta, levanta e volta Tem que pular o seu bizonho Você vai andando assim Pisa em falso Bate a cabeça lá O bizonho A gente lembrou aqui, capitão Ele tá sem o urso dele, guerreiro Guerreiro, o urso, filho Jogou o urso fora? Ele foi pra guerra Ele foi pra guerra Ser o urso dele Que horrível Foi pra guerra Ser o urso dele E o guerreiro aqui deu ruim Meu Deus Acho que esse abanjo Ah, não, ele tá aqui, tá aqui Tá aqui Tá aqui Ó, no já Você vai fazer, hein Correto agora, hein Cadê? 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 Tá faltando alguma coisa, não? Cicero Então se agacha logo, vai Cicero Agora, vai Execução, execução Como é que é o salto aí em combate? Ele chegou e tá me cuda Meu Deus Meu Deus Que céu, velho Que porra Vai lá de novo Ô, Pagani Você tá no custo de PQD, Pagani? Você tá achando que é o UFC aqui, ô, palhaço? Vai de novo, vai Meu Deus Agora, começa Excelente, senhor Ele não pula Meu Deus do céu Volta, seu bisonho Nossa, guerreiro Você não vai pular Olha aí, você me derruba ainda Bisonho Vai logo Derrubou o sargento, ô bisonho Porra, tá me baixando aí, ô, cara Vai de novo Era melhor agora, hein Eu quero ouvir sua voz falando Eu quero ver o pulo e cair rápido Vai, agacha 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 Agacha, seu bisonho Agora, vai Certo, meu nome, senhor Isso Meu Deus do céu Não tem cabimento isso, não, velho Não tem, não Sei lá Esse daí não é voluntário, não Esse aqui não, né Você vai insistir até o senhor infartar, viu Ele é voluntário? Você vai insistir até ele infartar Vai, levanta de novo Vai Todo mundo caiu aqui porque você é maior do que todo mundo Não tem como Última vez, hein Última vez Senão você vai pular sem paraquedas, vai É, então faz a melhor agora A melhor, vai Agora, começa Décimo nono, senhor Meu Deus do céu Ele caiu Ele caiu ao contrário E conseguiu ainda Ele pulou pra cá e teitou pra cá Ele sempre tem Vai logo, de novo Olha só Se eu ter que subir aqui de novo por sua causa Você já sabe o que vai acontecer, né É um negócio simples, você tá errando É pular no chão, você tá errando no chão No céu você não volta, você sabe, né Vai, eu quero ver o melhor O pula é daqui de cima, não é na rampa não, tá Então vai Vai Mano, décimo nono, senhor Meu Deus do céu Ah, o guerreiro caiu Ele falou nono, décimo nono É toda hora uma coisa diferente Não tem como isso E ele caiu de cara na rampa ali De cara Botei o nome, meus guerreiros Ai Póxima vez Que eu tiver que correr de novo Eu já tô aqui há cinco minutos por sua culpa Vai logo, vai Vai de novo, vai de novo Vai Tá doendo, senhor Tá doendo? Vai doer mais se eu tiver que subir aqui de novo Vai Agacha Levanta e corre Vai Vai Ai, ó Agora deitou Aleluia Aleluia Caramba Caramba Levanta, bisonho Vai Só que aqui você tem chance Lá não vai ter não É, lá você não tem chance não Não vai ter nenhuma Se falhou, acabou Não vai usar ainda aquele ali não Vai levar ele lá na frente lá É, vamos levar no contêiner lá Que eles vão ter que fazer esse salto aí É tu que vai correr mesmo Vai Pagani, vai Ah Me fez ficar cinco minutos ali a mais ainda Isso, vem correndo Bora Pagani, bora Pagani Eu não tô ouvindo sua voz Cadê a canção? Cadê a canção? Quem és tu? É você, não É o Pagani Vai, Pagani Canção Esquerda Corre, guerreiro Vai ficar pra trás Vai, já cansou Nossa senhora Meu Deus do céu Eu não tô te ouvindo, Pagani Eu não tô te ouvindo Eu quero ver 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 Você, você vibrar Você vibrar Você vibrar Real Guamim Chegar aqui Chegar aqui Como eu cheguei Como eu cheguei E continuar Eu vou vibrar Ah, eu vou vibrar Ah, eu vou vibrar Ah, eu vou vibrar E eu tô bom E eu dei de bom E eu tô bom O quê? Não tem dia, nada Tá bom, excelente Desembarca todos Eu pedia pra não usar paraquedas em O Pagani Mas tá bom, vai lá Não pode, né, Dacê? Contra os procedimentos aí do Ibeg É, mas eu acho que esse aí não volta não Vão se despedindo aí Vão se despedindo do Pagani aí Que eu não sei não Sim, senhor Sim, senhor Ele mesmo concorda, tá vendo? Ele mesmo concorda Ele concorda Ele concorda Ele sabe que não vai voltar não Ele sabe que não vai voltar não Ele sabe que não vai voltar não Isso, não fica empurrando Não, é eu falo Que que é isso? Olha isso, Saldino Não, faz três filas Tem o básico das três filas, é mesmo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Eu não tô pedindo pra entrar informação nada Só pra fazer três filas Aqui na frente olhando pra mim Vai Só três... Meu Deus Ô, Sargento O que é isso, Sargento? Não sabe contar, Capitão Não é possível Três, um, dois, três Mas a gente tá aqui, Sargento Vira pra cá, né É pra cá mesmo, Sargento Vai, olha pra cá Mas sai da parede aí Vai, eu vou dar 30 segundos pra você aqui ficar certo Vai, vai Ó, eu quero um aqui Eu quero outra aqui na frente desse palhaço E mais outra aqui Vai, vai 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 Os bisões que estão na frente Se não tá dando, vai mais pra frente um pouco, seus bisões Você pode tomar a frente, não tem problema não Um não pensa no outro, não Parece que um só pensa no seu Quem tá no lugar e pronto Vamos simular que estamos no helicóptero, no avião de novo Ok? Estamos ouvindo? Sim, senhor Sim, senhor Só um momento, tal, Capitão Só um momento Santos Sim, senhor O senhor é um helicóptero, dúvidas? Não, senhor Vai, prossiga, Capitão Vamos lá, o helicóptero tá ligado, Santos É o quê, Santos? É um helicóptero, senhor Não tô ouvindo, não Vai Vai Vai, de novo Você viu o helicóptero, né Olha o tamanho daquele helicóptero, vai Vai Ah, tá ligando ainda, tá ligando Vai melhorar, vai Mas é o seguinte Eu vou querer que os senhores subam Os senhores vão não entrar em posição aqui embaixo O que é isso? O helicóptero Certo? Entrar em posição da mochila Correrem Sim, senhor Sim, senhor Não, senhor Não, senhor Não, senhor Execução, o helicóptero tá no ar O helicóptero tá ligado Execução, execução, Elisa Helicóptero, fica lá em cima Vai, helicóptero Você vai, helicóptero Você vai lá pra cima Vai, vai, helicóptero Vai Vamos, helicóptero Cadê suas hélices? Cadê as hélices? Aê Bom Bom, cadê, cadê? Tá faltando Já pulou um aqui Tá demorando em subir Tá falhando o botão aí, ô, Santos Ô, capitão Aconteceu alguma coisa aí Que já pulou um aqui já Não, volta, volta Vai Vai por último da fila Pra terceira fila Último É pra eu voltar também, senhor? Não Você pulou, Vi Vai Volta Pode voltar Você não pulou E dá joinha Vai E dá joinha Vai Levanta e vai de novo Vai Último da fila Quem foi errando Último da fila Isso Vai Último da fila Vai E puxa o rádio Puxa o rádio Recomendado Vai lá Pula e puxa a rádio É isso Porta Olha Teve um aí Que foi sincroninha Vai de novo Pode pular de novo Vai Vai pular de novo Volta Ô, aeronave Essa aeronave aí Tá com defeito Vai 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 Pulo Meu Deus do céu Aí já era isso aí Cuidado guerreiro De novo Vai de novo Execução Execução Nossa Mão guerreiro Nossa senhora Conseguiu cruzar as pernas ali Vai Meu Deus do céu Vai 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 Ai Que isso Então Dá um negócio estranho No ralice Mas esse tapete aqui é bom demais, é de outro planeta Tapete bom Levanta então Que isso? Tem um que tá Sim, senhor Capitão O senhor já terminou de explicar tudo? Já, já Todo mundo entendeu a explicação? Sim, senhor Quero ouvir a voz de todos Todo mundo entendeu a explicação? Sim, senhor Bom, Pagani, vem aqui na frente e explica tudo de novo Vai Vamos lá, Pagani Sim, senhor Vai Senhores Não tô ouvindo nada, Pagamé Eu não tô ouvindo nada, qual que é a explicação? Deixa eu ver se eu sou É, senhor, eu tô falando, tá ouvindo aí, senhor? Vai, fala Então, senhores Aonde tá essa cinta aqui, ó, fivelada Aonde vocês vão apertar, senhores, pra soltar o paraquedas dos senhores Só um momento Ô, senhores, ele acabou de ensinar os senhores A morrer Pra abrir a mochila e largar o paraquedas no ar e vocês pularem sem nada É isso Que ele acabou de falar que tem que tirar Ele acabou de falar isso Ele tirou o fecho aqui na frente aqui, mas desprendeu o paraquedas, é isso? Nossa, senhor Foi o que eu tinha lido, senhor Foi, você entendeu isso, então? O capitão veio aqui na frente e falou que você tem que tirar aquilo ali Aonde que você tá segurando a sua mochila Você falou que eu queria matar Levanta, bisouro Dá uma licencinha aí, ô, tenente Sim, sim Você tá falando que eu tava querendo matar vocês Seu demônio, desgraça do meu ódio Da desgraça E toma Senhores, alguém entendeu que nem ele? Não, senhor Agora falta a parte de trás da mochila dele Que eu não tô ouvindo ainda não, vai lá Vem aqui, primeiro que passa aí, ô Vai Vai Explica a parte de trás aí, vai Aqui, senhores, aqui atrás na mochila tem dois tipos de paraquedas Dois tipos de paraquedas Um pra abrir Um de... E outro pra fechar Não, senhor, não tem como fechar, senhor Se abrir o primeiro paraquedas, que é o pequeno De longo, curto É tamanho, senhor Que é o de segurança Tem o de segurança E tem o outro paraquedas Por que você não tá apontando? Oi? Por que você não tá apontando? Você já tá caindo de paraquedas, já? Não, senhor Eu tô mostrando aqui a mochila também Ô, filho, olha o modelo aqui Mas tem um modelo aqui, seu bisonho É pra você explicar pra todos como é que é Senhores, aqui na parte de baixo Fica o paraquedas de segurança Um pequeno Que ao acioná-lo Você vai acionar o outro de... O paraquedas normal, senhor Não, tá certo não isso aí, tá certo não Quando tiver na altura Não tem como acionar ele aqui embaixo, senhor Você vai ter coragem de entrar na aeronave Com o Pagani pilotando ou não, senhor? Pilotando jamais 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 Isso aí? Então, olha o B.O. aí, ó Volta lá, vai, eu sou bisonho Só licença, senhor Não faz perder tempo de novo Agora você, filho Você vai subir no contender Simular uma queda em que deu pane no paraquedas Vai, execução Sim, senhor Aí, 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 ó Ali, ó Aqui, ó Vem cá Verde aqui, ó Sobe esse verde aí Nesse aqui, nesse aqui Isso Isso, vai Pulou, não funcionou Pulou, não funcionou O senhor vai pular E o paraquedas não vai funcionar, hein? Senhores, todos virem de lado aí, senhores Eu, quando você estiver no chão Aqui não tem como simular que você tá caindo ainda há muito tempo, né? Mas quando você estiver no chão Eu quero ouvir tudo que você ia falar Não estivesse caindo no céu sem paraquedas funcionar, entendeu? Não tenho Tá Vai Execução Não, não, não Tu já pulou sabendo que ia morrer, não, pô É, o que é isso? Você pula Você pula E puxa o paraquedas e não dá certo Você vê se a altura tá correta Aí, depois, você puxa E deu problema, vai Vai, vai Que ator você é, vai? Vai, aluno Vai, aluno Zero, um, ok Isso Isso, ó Tá caindo Agora você já tá na altura boa Puxa, puxa o paraquedas, vai QAP QAP e B Falha no paraquedas Falha no paraquedas Você acha que você vai conseguir falar no rádio, lado do céu? Você acha que você tá na VTR, ou eu sou palhaço? Filho Até de falar o QAP e falar palhaço já tinha morrido, viu? Porque, meu Deus Ele não fica desesperado, não Você não fica desesperado, não, filho? Ele fica, não Acho que ele é terapeuta, alguma coisa Volta, volta aí, volta aí Tá ralando todo mundo aí por causa de você, vai Zero, um Volta, já sabe Bom, bom Zero, um Não, pera aí, ó Você vai gritar zero, um, ok E sai correndo É Zero, um, ok Nossa, o inimigo tá logo à sua frente Tá logo à sua frente o inimigo, hein? Você já tá no ponto certo de abrir o paraquedas, vai É uma sirene? Bom, bom Ele tá imitando uma sirene? Eu não entendi Quando você era criança aí que estudava oitava série Não tinha uma sirene que parecia com isso, não? Tinha, tinha Você tinha uma sirene de escola, rapaz Recreio, eu recreio Recreio Meu Deus do céu Eles vão da execução agora Todos com armamento na mão Vamos fazer uma corrida, certo? Durante a corrida aí Os senhores vão ter que apagar O que é isso aí, filho? Armamento É apagando, é apagando É doido, é doido Fica de olho nele Vamos tá fazendo uma corrida aí Durante essa corrida aí Vamos tá fazendo algumas flexões abdominais No meio da corrida, certo? Pra quê? Vai ser aquela questão do alongamento, certo? Pro senhores já irem alongando aí Pra poder iniciarmos realmente os saltos Deixa eu levar uma dessa aqui Que eu não vou a pé não, tá doco? É isso que fiquem a pé Vambora, guys Agora eu vou pegar o aviãozão gigante lá Vou posicionar ele lá embaixo Eles vão subir E eu vou deixar bem pequenininho Pra eles caírem direto na água, tá ligado? Eles vão cair na água Sem abrir o paraquedas Eles já vão pular e cair na água Pra fazer uma simulação ainda maior Tá ligado? A beleza ficou, senhor Vambora, vambora Deixa eu subir aqui Bom, agora sim Agora sim eu tô com a roupa de piloto Vambora pegar essa Olha o tamanho desse troço, tio Olha o tamanho disso aqui, véi Mano, ele é muito gigante, véi Isso aqui vai dar merda, vocês sabem, né? Quando o pessoal tiver tudo no céu aí Nossa senhora Não consigo nem entrar na porcaria do L aqui Olha o tamanho desse troço Agora tá de dia Vocês conseguem ver melhor Olha isso daqui, véi Ah, qual que é o nome disso aqui? Eu não faço ideia Mas no vídeo de ontem Vocês deveriam saber, tá ligado? Eu tenho coisa? Não, não tem não Já tô de paraquedas Qualquer problema Vamos seguir eles ali Vamos ver como é que eles tão fazendo Que aí fica melhor Mas ele é gigante, hein? Mano, esse L é muito gigante, véi Eu gostei, ó Diferente, tá ligado? Acho que eles vão fazer aquele caminho ali Debaixo de terra Eles vão até o final lá Não vou ficar parado lá não Lá no local que ele pediu Porque eu vou ficar sozinho lá, né, véi? Tá louco? Tô perto da divisa aqui, tá ligado? Olha o tamanho desse L aqui E agora, guys, eles vão formar Tá ligado? Eles vão formar E aí eu vou conseguir treinar mais, tá ligado? Com caça Fazer umas paradas É junto, tá ligado? No treinamento Nossa, já tô bolando umas paradas aqui Pra falar com o capitão Ó, o capitão lá embaixo lá Tá esperando alguém E ali tá o general Gado Conversando com a polícia civil Com alguma coisa Ó, os bizonhos Ó, os bizonhos Ó, os bizonhos chegando ali, hein? Eu paradão aqui Só vendo, tá ligado? Já chegaram na metade Já estão fazendo as paradas ali Tá correndo Acabaram de fazer flexão Provavelmente alguém tá cantando E o Mendes? Já puxou algum, ó, Mendes? Duvido que puxou Um tá no rádio ouvindo O bizonho Vambora Vamos continuar reto aqui Ficar de lado com eles ali, ó Tão tudo ali correndo Com mochilinha Acho que o rádio nem tá funcionando Que ninguém me responde Essa rádio do caralho Eu acho que eles tão cantando alto E não tá me ouvindo Ah, no bolsão de areia aqui, guys Aqui, ó Aqui é bom, aqui é bom Aqui é bom Bolsão de areia Pronto Desliguei a aeronave Vamos abrir as portas Aí Eita, pô Agora sim Vem aqui, por favor, Daceiro Vambora Deixa a aeronave aí Aí certinho O pessoal vai subir Caralho Aí, na moral Vocês vão deixar like Quinta-feira Tendo vídeo, véi Vocês vão deixar like, mano E virar membro do canal Pô, vira membro aí, mano Vamos bater essa meta aí Bora Todo mundo virar membro do canal aí, véi Pra gente botar mais emoji aí No canal, véi Eu quero botar bastante O general tem um mercado aqui pra dar pra todos Bom, te avisou os senhores aí, Guiê Tivemos Tivemos uma Uma boa conversa, né, Guiê Com os policiais civis Sim, senhor E eles disseram E eles disseram A gente tava conversando ali Ana Os ideais Sobre o pote de arma Aí me veio a incrível Notícia De que Militares De outras guarnições Foram Entre aspas Chorar O delegado Querendo um pote de arma Certo É Foram lá Falou que eles tem prioridade Acima dos senhores aí Tem que cortar arma de fogo No dia de folga deles É Foi isso que foi Chegou até mim Você fala Acabou? Não Não acabou não Eles tão ameaçando greve Certo? Então o que que vai acontecer? Os senhores Vão ir pra rua Fazem o que tem que fazer na rua E voltem Urgente Pro quartel Não tem folga mais Certo? Sim senhor Só vão fazer O que tiver que fazer na rua Pagar documentação Alimentação Buscar alguma coisa Coisas rápidas E retorne Pro quartel Dúvidas Não tem Não tem Teremos que estar preparado Talvez Com brevidade Vamos fazer Um alistamento militar Emergencial Pra suprir as necessidades Se eles não Vão querer trabalhar Os senhores querem Certo? Sim senhor Brasil 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 Tá dado o recado Guerreiros Estejam preparados Que pode acontecer A qualquer dia A qualquer hora A qualquer momento Pode dar prosseguimento No curso guerreiro Ah cara É positivo Guerreiros Deixa eu perguntar pro senhor Alguém tem medo de água aí? Não senhor Não senhor Senhor eu não sei nadar senhor Não sabe nadar? Ô desgraça Tu passou o curso Quase todo dentro do rio Desgraça Não sabe nadar? Não sei senhor Eu bati essa Perna Você vai aprender agora Tu vai aprender agora Vem aqui Quem não sabe nadar? Quem não sabe? Só ele né? Bom O da Silva Sobe com ele Sobe com ele E manda ele pular Ele vai nadar na tora Sobe só vocês dois Vai Vai bisonho Vai Já vem Vai 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 Ai 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 Se eu voltar é porque eu morro afogado Se eu Deixa lá Bisonho Você só vai fazer o que eu falo Entendeu? Sim senhor Vai Vai pra posição que você tem que ficar Vai Vai bisonho Continua O que você tem que fazer agora? Você agacha aí ô bisonho Aí Ele vai ter que nadar Ele vai ter que nadar Vai se virar Bom guerreiro Vai ser o seguinte Eu vou ficar bem baixo O senhor só tem a missão De correr e pular Tá aberto aí pro senhor né? Sim senhor Ah Não já Senhor pula Sim senhor 3 2 1 Já Zero Ok senhor Vai Pula Não dá senhor Não dá Então não tá aberto o seu bisonho Tá meio aberto senhor Tá meio aberto Agora sim senhor Agora sim Pula Zero Ok Sim Pulou de peito Pulou 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 de peito Vai Nada Nada Volta neles Vai Vai Volta neles Tá voltando Tá voltando Bada Bisonho 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 Não vai levantar não Ele tá no fundo do mar E não levanta Tá nadando ali Vai se enterrar Vai nadar Vai nadar Vai nadar Vai vai 5 segundos 5 segundos Vai Vai Avança 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 Fila de 3 Vai Vai Sem bagunçar Sem bagunçar Olha a aeronave Olha a aeronave Vai Fica aí Vai ficar Não é pra sair Seu bisonho Claro Jaca a porta aí Guerreiro Fica aí Certinho Já tá um atrás do outro Já tá agachado Um atrás do outro É pra ensinar tudo Eu quero saber a contagem A contagem Vai A contagem Eu vou entrar aí A aeronave não vai quebrar Ela só fica quicando assim Tá ligado Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente O bisonho A linha do meio Vai pra frente Vai pra frente Pra frente O titelio é uma porra Retada Você não tá ouvindo não Tá certo O pessoal é pesado Sim senhor Bom Cheque o equipamento De cada um Vai Isso Puxa o celular É o momento É agora que tem que Chegar e ligar pra alguém Eu não tava conseguindo Guardar a arma Assim ó Ah tá Equipamento da frente Tá ok Equipamento da frente Também tá ok Equipamento da frente Ok Isso A frente Todo mundo sabe Quem é a frente Agora Não tem numeração Não né Cadê a numeração Equipamento da frente 01 da direita Ok 07 Ok 01 da esquerda 02 ok O que que é isso Segue a ordem Da esquerda Depois do meio E vai pra cá Vai Vai Começa a esquerda 01 ok 02 ok 03 ok 04 ok 05 ok Eu fiz que 5 5 5 5 tá lá 06 ok 07 ok Meu Deus Tomara que vocês não funcionem esse paraquedas Tomara Tá senhoras É o seguinte Eu vou ficar na altura baixa Por que que vocês estão se mexendo Nós estamos se mexendo Então não A gente é cego É o avião senhor Ah tá É o avião Ele tá criando vida Tá Eu vou poder ficar na altura ali Baixinha Vocês viram o que aconteceu com o outro ali né Pô não Dê a ordem Vai pular em sequência E ele vai falar a mesma coisa Que foi treinado lá em cima Sim senhor Eu vou observar hein Vocês vão ficar pulando aqui Até fazer a coisa certa Bora hein Senhores pulou Volta pra areia Tá ok São 19 guerreiros aí Ih tem um guerreiro que caiu É o guerreiro que caiu Bom Bom Excelente Já caiu ali Já Fecha a porta Não tem como não Ó no meu já hein 3 2 1 Pode começar 2 de natal ok 03 ok Brasil PQD 4 Temorando muito Temorando muito Temorando muito Temorando muito A 03 já tem morrido ali Meu Deus 6 ok 7 ok 7 ok 9 ok 10 ok Marinha Sobe mais 11 ok Brasil 12 ok Medicina 3 ok Para que 14 ok PQD 15 ok 16 ok Para que 17 ok Oliveira Eu ouvi isso aí Quem é aquele Visão ali Eu ouvi aí Todos saltaram Vigueiro Todo mundo Bom Bom Volta lá Para a areia Pode entrar Pode entrar Agora sim Agora vou levar eles lá em cima Eles vão ter que entrar Pular Tá ligado Pular E aí cai dentro da água Tá ligado Eles vão cair dentro da água Vamos lá Mais dúvida Tenente Excelente Fala Água 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 e tem que vir até a praia Nada Tá ok Mesmo local aqui Mesmo local Mesmo local Senhores Só que vai ter que usar paraquedas Não Não Que isso Plana lá no céu Plana Você vai pular de 10 mil pés E não vai usar paraquedas não Pô Queiro Situação É real Olha os caras lá atrás Olha lá 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 Essa aeronave é muito doida Olha isso Olha o detalhe dela Eu pegando no meu mancha Aqui Dúvidas Vocês querem pegar no meu mancha Pra aprender mais rápido Acho que eu vou dar uma aula pra vocês Eu vou deixar vocês pegarem no meu mancha Pra ir mais rápido Pra aprender Brasil da Silva Sim senhor Tem onde Aonde Aperta o botão aí fora Seu pra fechar a porta aí Na água Sim senhor Vocês vão cair na água E vai voltar aqui Nesse mesmo local Entendido Sim senhor Bom E é pra usar paraquedas Tá Ué mas sempre tem um Desde que parma Eu vou devagar Não 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 desequipa a arma A gente tá Meu Deus Não desequipa a arma Senhores Um caiu Um caiu Um caiu Um pouquinho mais rápido Entendeu Não demora muito pra correr não Um correu Já vai o outro também atrás Já falando Que é em missão aí Vocês não podem demorar muito não Isso aqui tem que ser rápido Um ok Um ok Dois ok Demorando muito vai Quatro ok Cinco ok Vai quero mais rápido vai Seis ok Brasil Sete ok Brasil Cai na água Cai na água Oito ok Nove ok Brasil Seis ok Isso Dois ok Dois ok Dois ok Três ok Vai 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 Quis ok Boa 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 Esse pagano é um bizonho demais Não tem como Cai na água E vai nadando Não Ele foi falar E falar Caindo Um bizonho Bom Pulou Pelo que eu entendi Foi um 19 ou 20 Aí Encontrei um aqui Já Já estão chegando ali Já estão chegando ali Caiu na água Pega esse aí Pega esse daí Pega esse daí Pega o nome Pega o nome Pega o nome dele Caiu aqui Era pra cair na água O Cabo Farias É Bizonho Bizonho Vamos próximo Agora o próximo Guys O próximo Eu vou desligar lá em cima E não vou falar nada Eles vão ter que se virar Veio E aí Farias Só explicação Cadê Qual que é Explicação É Qual que é ela Bateu um vento forte O vento forte Sim senhor O oceano pra lá É maior do que a terra Que tem pra cá O seu bizonho Sim senhor Por que você não caiu pra lá Foi o vento senhor Ah O vento jogou aqui pra terra Sim senhor Eu vou te dar um choque Dentro da água Talvez você Acorda mais rápido Vamos ver Sim senhor O vento O vento A vontade aqui Falta três senhoras Que todo mundo caiu junto O vento é só pra ele Agora Aqui capitão Dentro da selva Que guerreiro Caiu um aí Um pouco Positivo Que guerreiro Meu Deus do céu Eu tô avaliando aqui Que deve ter pegado Nessa árvore Aqui guerreiro Deve ter batido Nessa ponte Também Acho que não Tá longe da ponte Que isso Quem é o Pagani Ou foi um pouso Pagani Não Parece ele hein O Pagani tá aí Que guerreiro É o Pagani mesmo É ele mesmo Vai aplicar o primeiro socorro Meu Deus Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que aconteceu isso Não tinha o que fazer Senhores Tão primeiro socorro Eu fizera o curso Vai fazer Meu Deus Será que ele viu Que tinha água aqui Ele tá aqui Vamos lá Um tá aqui Quatro Cinco Cinco Ele conta aí Qual que foi a diferença Exatamente Se ele caiu baixo Ele vai ficar vivo Vamos ver Sete Vem Vem A gente não viu De onde que ele caiu Porque ele caiu De paraquedas Não sei se ele abriu Entendeu Dois Três Quatro Tá em choque Tá em choque Tá em choque E aí Guerreiro Oi senhor Fala guerreiro Trata ele Trata ele Capitão Ganchou na árvore ali Ali senhor Pegou aquela ali Que eu tava descendo Vagarinho senhor Mas vem cá Ô seu palhaço Qual a informação De água Que o senhor não entendeu O vento tava muito forte senhor Ah outro É outro Outro do vento É outro do vento O vento tá igual Pra todo mundo Seu palhaço A gente tem que dar Uma procurada É mais relevo Vamos ver lá Será que tem mais Vamos fazer a contagem Vai É 19 Meu Deus do céu É muita bisonice Esse cara Não tem como Caralho Mais daquele tamanho O cara cai ali Não tem como não Qual é a contagem Qual é a contagem Aí sargento Dezágio 19 Tá apontando pra mim Sargento 19 19 19 19 Então tá bom 19 19 19 O que ele falou Pra você Ô mão de hambúrguer Vai Vai Explica pra nós Eu pedi permissão Pra ele pegar o paraquedas Ele conseguiu Pegar o paraquedas Mas ele falou Pra todo mundo Que era pegar 5 Você não tava não Não senhor Não tava não Eu não te vi lá não Mente na cara Dos outros ainda Que sonho Fez a contagem Tá faltando alguém Toma Do EB senhores Dentro do batalhão Tá ok senhores Sim senhor Local Para os senhores Aterrissar O hangar Qual o hangar O hangar das aeronaves Não em cima senhores Não em cima Na frente do hangar Aí ó Tá vendo Uma hora aprende Uma hora aprende Nada tão ruim Que não possa piorar Quem conhece essa frase aí É o senhor É o senhor É agora que vai piorar Nada tão ruim Que não possa piorar Bom Bom Ih A chuva A chuva Brasil Qual o objetivo Dos senhores Fica vivo Fica vivo Isso aí Tem 19 Tem que chegar a 19 Vambora Vambora Entra Entra devagar Entra devagar Por que que tá correndo Pra que que tá correndo É um atrás do outro Vai É só se agachar E ficar parado Exatamente Exatamente Pronto 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 Subindo 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 É não tem que fazer É bom ir Sempre dá um problema Vamos com oia É pra contar o palhaço É pra contar o soco palhaço Vai primeiro da direita Fala um Conta rapaz Já falei Tá dormindo o palhaço Tá dormindo o palhaço Cuidado hein Cuidado Cuidado Situação real Segundo Brasil Terceiro Morreu 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 Meu Deus Alguém pegou na hélice ali Vai Pula Vai Vai Meu Deus do céu Os caras estão se batendo Puta Indo na hélice Meu Deus Meu Deus do céu Levaram a porta Eu acho que deu muito ruim Essa desligada Nossa Mas deu ruim demais Pra mim deu muito bom Meu Deus do céu Isso aí era pra ter feito Num salto na água Não aqui Tá de pronto Não mas deu certo Deu certo Todo mundo caindo Agora cuidado Eles tão aterrissando bem Aí senhores Vou pra cá Muito pronto Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Pessoal todo mundo no céu Aí Pessoal todo mundo no céu A cena Parecia que A cena foi Não A cena foi Lascar Parecia que foi Um massacre Próximo Eles tavam se batendo Aqui dentro O pessoal tá caindo Não vou descer muito Se não vou ter que matar Alguém Caramba Foi engraçadinho Isso aí É a situação A aeronave tá caindo Tá quebrando Eles se viram Quantos guerreiros Abaixo Já Vambora 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 Meu Deus do céu Essa aeronave Ela é muito difícil De coisar Mas ela é muito grande Tá ligado Então tem uns 19 Aí né Pensei que só ia ter Dois ou três aqui Viu Impressionado Quem é esse aqui O Cabo Baldo Cadê Soldado Raidu Nossa esse aí Deu ruim Esse aí caiu de cara Agora não senhor Soldado Baldo Sai de forma Nenhum momento senhor No primeiro salto O helicóptero Tava subindo E Progou um motivo Estranho Acabei caindo Na água Ah entendi Acabou o Matheus É o contrário Peguei Tá bom Sim Deu ter que cair de cara No chão aqui Esse palhaço Incluímos aí O curso Curso básico Certo Esse último salto aí Foi um pouco mais complicado Mas Ô Da Silva General Sargento Não sei se vocês lembram aí Que tivemos aqui Não foi muito diferente disso não Tinha um guerreiro aí Que tava pra casar Quebrou as pernas Quem lembra disso aí Foi Foi Sanches Isso Sanches no final Senhores do curso Ele tava O guerreiro Ice É O guerreiro Ice Eles estavam lá atrás Com As pernas engessadas De cadeira de roda Mas estavam na formatura Então Senhores Não foi tão mal Foi uma bosta Mas também não foi tão Ruim assim Bom senhores Quero agradecer a todos Quero falar pros senhores A importância Dos senhores Terem esse curso E qualquer eventualidade Os senhores vão precisar Usar o paraquedas E vão saber Como saltar E ter a noção de salto Tá ok senhores? Vai Mendes Puxa Mendes Execução Mendes Vamos lá Com vontade Ouvirão do Ipiranga Parece ópera Sem condição Canta rápido E é o Mendes Eu tô vendo aqui Ele parece ópera Ouvirão do Ipiranga Ouvirão do Ipiranga Estourada Cidad Cidad Não aguento Eu aguento Ouvi o Mendes Volta a ouvir o Mendes O cara deu um tiro ali, calma, calma O cara deu um tiro ali, calma, 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 calma Sim, senhor. Bem, Santos. Sim, senhor. Tira o armamento da mão. Fica com a mão pra trás. Sim, senhor. Os três estão contemplados com uma cadeia hoje. Sim, senhor. Sim, senhor. Os três já sabem o motivo? Sim, senhor. Sabe, Mendes, o seu? Sim, senhor. Qual que é o seu motivo? Qual? Estou te devendo muito. Olha aí. Por causa disso? Você acha que é por causa disso? Todo mundo aqui me deve. Eu vou colocar todos na cadeia? Não, senhor. Você está achando que é brincadeira, né? Não, senhor. Você está achando que está jogando os senhores na cadeia por brincadeira, né? Mendes, nessa posição que você estava, o senhor estava cantando o hino nacional. Desrespeito a minha bandeira. Nessa posição, todo mundo... O senhor estava igual a todo mundo? Todo mundo estava uma pra trás ali? Eu estava no hino nacional e descansar. É um desrespeito. Desonho. Tá, não vai ter cadeia pra ele não. Mudei de ideia. Vai desarmar e vai ficar no sol quente por se não descansar. Vai. Vai desarmar os dois lá, vai. Vai os três. Espera lá no alojamento agora. Vai, vai, vai. Corre. Monstro, descansar pra bandeira nacional. Raidu deu um tiro. Santos deu um tiro durante o hino nacional. E o Mendes cantou o hino nacional com a mão pra trás ali, em posição de descansar. O Mendes, a ordem foi ele ficar no sol ali, em posição de descansar. Agora os dois vai pra cadeia. Rápido, rápido, rápido. Vocês estão de brincadeira, né? Por que vocês têm nervosismo com essa arma na mão? Senhor, eu nem quis atirar, senhor. Foi um negócio involuntário, no meu caso. É, então. Foi involuntário. É a mesma coisa que o Santos vai falar, né? Não, senhor. Nossa, você quis dar um tiro, Santos? Não, senhor. Então foi involuntário, se você não quis. Vai, fica aí na grade. Brasil. Costa aí, refletindo aí. Eu não sei quanto tempo o General vai deixar vocês aí dentro, não. Sim, senhor. Se você quiser informar, eu volto pra avisar, aí. Sim, senhor. Foda-se. Sim, senhor. Última fome, vai pra cadeia. Sim, senhor. Levando ele aí. Foi galho aí. Vai vir mais um aí pra vocês, aí. Brasil. Bora, Mendes vai pra cadeia. É, é muito fácil ele ficar ali no sol, tá legal? Que merda você fez, Mendes? Que merda você fez, já? Não sei. Eu tentei entrar em formação, só que... Informação, senhor bizonho. A formação já acabou, bizonho. Já foi liberado todo mundo. Mas eu não tava em forma, senhor. Não tava em forma. Vambora. Vai batendo papo aí. Vai se conhecendo melhor agora. Sim. Ué, Mendes, mas você... Você vai fugir, Mendes? Então é isso aí. Se é que você gostar, deixa eu lá. Compartilha. Não tá dormindo, eu tô no vaso. Valeu, falou e fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri